Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Bem, o vídeo agora é um, eu suponho que seja, um FV, tá? Em vez de um CP deve ser FV, eu nunca sei se é. E o tema da vez é um tema que eu nem sei direito como descrever, porque ele é um tema de negligência e algo do gênero, né? A negligência, a responsabilidade e a falta de tomada de decisão, a falta de, como é que é a palavra? Proatividade também, né? Por quê? Por que eu tô dizendo essas coisas? Porque quando eu tava, na verdade é um relato também, em parte, porque assim, quando você é um profissional, um profissional mesmo, quando você trabalha e tal, você tem responsabilidades. Só que depende de como você efetiva a sua profissão e efetiva as suas responsabilidades, o resultado, ele é definido, né? Ele é manifestado e se materializa. Quando você pega, por exemplo, um médico negligente, uma pessoa que não presta atenção nos pacientes, no caso, no médico, e não faz exames adequados ou é inumano ou desumano, é antipático ou sociopata, talvez, é uma pessoa com pouca empatia, no caso também, né? E não tem uma perspectiva de olhar o outro como único, insubstituível. Então ele tem uma tendência e um viés de tratar o outro como coisa e o outro como o humano, normalmente, mas também a própria função dele como médico como uma coisa de engrenagem, uma coisa pragmática, uma coisa desvinculada da humanidade. E nisso ele pode vir a exercer a função dele de maneira enviesada e desinteressada, ao ponto de ele ser egoísta e indiferente. E quando ele é egoísta e indiferente, ele é desumano. E quando ele é desumano, ele causa consequências, no caso de um médico, brutais no paciente. Por exemplo, o paciente pode ter uma progressão da doença e virar óbito, ou virar incapacitação, ou sequelas, ou traumas dos mais diversos. Isso no campo da medicina é bem claro porque estamos lidando com um ser humano e ele está doente. Quando está doente, você sabe que o negócio é ferve. Quem já ficou doente é que sabe que o negócio é feio. Quando você vai no pranto-socorro com o médico meia boca, clínico geral, sem críticas específicas, e o cara só dá um xarope para você e um descanso e um sorinho, e fica postergando o negócio, que é o que acontece na saúde do país em geral, que eu já fui muito para o socorro e já vi isso na realidade, então acontece que você está negligenciando a sua própria função, sendo um médico incompetente, nesse caso muito incompetente, negligente e colocando o outro em risco. No caso, a vida do outro mesmo, ou a saúde, ou a sanidade, ou outras coisas. Então, no caso, você tem aqui um profissional que tem um exemplo mais fixo e mais sólido do como uma profissão e o exercer da profissão prejudica as pessoas ao redor. No caso do médico, com certeza o paciente. E aí, extrapolando isso para psicólogos, para engenheiros, para pedreiros, para padeiros, para, sei lá, farmacêuticos, para frentistas, para todas as pessoas com as quais você está interagindo. Se você pega essa mesma perspectiva do médico, desinteresse, essa insensibilidade, essa indiferença, que eu descobri o nome do vídeo ainda, não sei, mas vou colocar essas palavras talvez no nome do vídeo. Mas essa indiferença é técnica, pragmática e burocrática, que gera a desumanização do indivíduo que está relacionado com você. E você olha para o indivíduo e vê ele como uma coisa. E você, quando vê ele como uma coisa, você tira o seu corpo e tira o seu da reta. E joga ele, literalmente, no inferno ou no estresse e no desespero. De N modos. Como um pedreiro que erra a casa e constrói errado e gasta um dinheirama. Como um engenheiro que erra o projeto e arrebenta com você. Como um psicólogo que trata você mal ou te traumatiza. Como um filósofo que exerce a sua profissão de maneira minha boca, que nem eu, e fala abobrinha e não produz ciência ou conhecimento porque eu faço o tempo inteiro. Porque é a minha abordagem e eu sou uma dessas pessoas que pode ser, sim, criticada por isso. E esse é um ângulo de crítica válido. No caso, contra mim. Ou um outro viés, assim, de uma pessoa responsável por você. Como um policial negligente que não preza pela sua vida ou que é violento demais. E em vez de protegê-lo, agride você. Em vez de protegê-lo e te dar o ar da justiça, ele te dá o ar da opressão. Mesma coisa com o juiz, que pode ser indiferente à sua humanidade, às perspectivas do caso. E dar um veredito extremamente tendencioso e preconceituoso devido à sua classe social. No caso, a classe social dele que é elitista ou alguma coisa do gênero. Com preconceito em relação à sua classe social. Tá pleiteando ali na justiça alguma coisa e tal. Isso é muito comum. A gente ouve isso o tempo inteiro. Lava jato, é isso. Processos de abuso de poder, como calar a boca da mídia. Processos de censura acontecem com frequência. Pessoas incompetentes que geram catástrofes terríveis na vida dos outros. Como medicina. Professores que traumatizam alunos e são, no mínimo, negligentes com a sua conduta. Geram isso também. Incluindo eu, que sou professor, também tenho responsabilidade nisso. Psicólogos. Pessoas que têm poder sobre você. E tendem a ser o seu chefe. E tendem a ter hierarquia na situação. Quando você está trabalhando e a pessoa trata você como coisa e faz uma legalização da conduta, da relação, né? De trabalhador ali, de chefe e de operário. De chefe e de submisso, subalterno. Olha, ele trata com essa hierarquia pesada. E usa o livro de regras como se fossem regras burocráticas e não interpretáveis. Pé da letra. O negócio é rígido, o negócio é sólido, o negócio é tenso. E você é inserido numa relação de indiferença e desvínculo. De desumanidade. Quando você é tratado como alguém que pode ser prejudicado a qualquer momento e te olham de cima pra baixo. Te olham com afastamento. E te obrigam a sofrer psicologicamente e por vezes financeiramente ou emocionalmente. Ou fisicamente mesmo, porque você está em necessidade existencial. E o cara, por negligenciar e por ter mais poder que você e ser hierarquicamente superior a você. Negligenciar a sua posição como subalterno. Te colocando em situações extremamente estressantes. Extremamente problemáticas. Que desequilibram o seu dia a dia. E eu falo isso por experiência própria. E tiram o seu norte de estabilidade emocional, psicológica. E de saúde mesmo. De dormir pra você ter estabilidade pra ir pra cama e acordar. Insônia, no caso. Que tiram o seu círculo alimentar, a sua rotina alimentar. Porque de fato você não consegue comer nos horários adequados. Por causa dos horários que o seu chefe ou hierarquia, alguém de hierarquia superior, conduz você. Seguindo o livro de regras, sabendo que é possível flexibilizar, otimizar ou humanizar o tratamento. E mesmo assim, ele é aquele cara que puxa o gatilho e te ferra. Que nem aquele experimento dos nazistas. Nazistas não. O cara que, experimento científico de você, é comandado por alguém de patente superior. Essa patente superior, ela tem o poder, né? De ser a autoridade. E ela fala, aperta um botão. Aí você aperta um botão e a pessoa lá é eletrocutada com um choquezinho. Aí ela fala, aumenta a tensão do choque e aperta o botão de novo. Aí você fala, aumenta a tensão e aperta o botão. Porque estão comandando você. Aí ela fala, coloca no máximo e aperta o botão. E você coloca no máximo e eletrocuta a pessoa no limite. Porque você se vê desvinculado, desresponsabilizado, sem empatia, com indiferença, com uma desumanidade em relação ao objeto, que é aquele que está sendo roubaia na situação e está sofrendo experimento. Essa metáfora é clara porque ela é comum no dia a dia. Se você é chefe, meu filho, quase sempre você se desvincula do objeto, do que está abaixo de você, e menospreza ele. E eu falo isso no sentido também de não só apenas de trabalho e empregado, mas de professor e aluno também. Tem muito professor, meu filho, eu sei disso porque eu vejo na prática, que ele trata o aluno com hierarquia, com poder, com ego, com arrogância. E os alunos reclamam disso pra mim porque eu tento não fazer isso. E alguns sabem que eu consigo, até certo ponto, não fazer mesmo. Eu sou de boa, sou neutro, sou sem hierarquia, debato, converso, faço diplomacia, faço votação na sala. Permito eles, até certo ponto, não 100% de liberdade, mas terem um diálogo diplomático, democrático interno. Eu sou desse tipo de pessoa. Agora, quando eu vejo outros professores tratando os alunos, é um sintoma da carreira, você vê um afastamento e muitos alunos precários, carentes, com dificuldade, são tratados como marginais, são tratados como delinquentes, são tratados como pessoas nocivas, como alguém repudiável, recriminável. E por isso, justificado que você seja violento e agressivo com ele, com notas, com regras, com bastão, e com condutas agressivas e coercivas e destrutivas. Que é a violência na prática. E quando eu percebo isso, também, essas mesmas pessoas do campo da educação, como superiores diretos a mim, usando a mesma metodologia que usam com os alunos em direção a mim, e me desumanizando, sendo indiferente, me menosprezando, por vezes me abandonando, lavando as mãos e me mandando catar coquinho, ou me virar numa situação onde eu estou submisso, subalterno, eu deveria ser auxiliado, protegido, por esse indivíduo que está me... Espera aí. Está errando? Evento que passou aqui no meio. Então, deveria estar me amparando, sendo um colega, andando ao lado, trabalhando junto. Esse indivíduo, essa coletividade de poder, que é micropoder, que é o poder sutil, que é o soft power, o poder leve, é aquele que está obedecendo regras e efetivando as condutas ao pé da letra do legalismo, pode dizer assim, sem interpretar, colocando na prática e atropelando toda a realidade, sem adaptar, sabe? Quando você simplesmente, em vez de fazer um negócio inteligente, engenhoso, humano, metódico, coerente, você simplesmente bate o martelo e manda tudo a puta que pariu, e não é criativo, não é expansivo, não é humano, não é nada. Você é um mecanismo, uma máquina de violência. Violência contra quem? Contra as pessoas abaixo de você. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é muito comum. Isso me deixa puto pra caralho. Você não tem ideia de como é difícil pra me olhar na cara de um indivíduo que faz isso. Trabalhado em indivíduo, eu tenho literalmente vontade de xingar ou de ignorar. Eu faço, eu me torno uma pessoa afastada, eu me distancio, eu não me vinculo, eu não quero nem saber. Porque esse tipo de indivíduo, ele é aquele que você dá a mão e ele puxa o braço. Ele te usa, ele abusa e ele mantém você sobre a rédea curta, ele te manipula, ele é cínico, ele é desumano, como eu falei várias vezes. Ele é agressivo, passivo-agressivo, ele é burocrático e ele é brutal. E se você precisar de alguma coisa, ele vai usar a lei contra você, ele vai usar a regra contra você. E você vai dobrar o joelho, senão você está lascado. E se você não consegue dobrar o joelho por impedimentos da vida, dos horários, das coisas, e o negócio está injusto, o contexto está injusto, ele mantém a regra mesmo assim e ele te esfaqueia nas costas. Mas não é uma esfaqueada bonitinha não, é uma esfaqueada que ele pega, esfaqueia, gira e puxa. E gira de novo e sobe, ou faz um triângulo na sua costa. Ele te destrói, ele te deslacera, está ligado? Estripa você. Esse é o nível, está ligado? Faca nas costas e sepocu invertido diverso nas suas costas, porque é isso que acontece. E eu convivo com pessoas assim. E eu sei como é que elas são, eu domino o intelecto psicológico de como elas se comportam. E eu odeio não poder fazer nada e não ficar batendo de frente. Porque se eu bater de frente é um negócio perdido. Porque vai ter um monte, eu falo isso um monte de vezes, não adianta entrar em discussão com pessoas retóricas que veem as coisas no preto e branco, que são puramente mecânicas. É perda de tempo. Você tem que ir para uma autoridade maior e buscar ajuda. Porque bater de frente com essa pessoa, se você não tem poder ou não tem hierarquia ou vínculo, vínculo no sentido de coletividade, de irmandade, como pegar uma galera ali e falar temos a mesma causa, a mesma pauta, estamos defendendo a mesma coisa e você é nosso oponente. Se você é nosso oponente, a gente está aqui para ir contra vocês. Se você for contra a gente, você vai ter que aguentar o tranco. Mas normalmente não acontece isso. A gente é uma sociedade individualista e muito egoísta. Então esse indivíduo sozinho, no caso um funcionário isolado ali, à mercê do poder do chefe, ou do poder que tem mais força que ele por causa do soft power, da hierarquia. Esse cara, esse indivíduo, está fudido. Assim, fudido mal pago. Está na roça, literalmente na roça. E adivinha quem é esse indivíduo na vez? Eu. E eu consegui me virar por sorte por encontrar pessoas um pouco mais dignas. E me ajudam. Porque se eu não tivesse ajuda, eu estar lascado. Assim, é... Eu vou olhar na cara do cara e falar, Mano, você me acabou de me fuder. E eu não fiz nada para ser totalmente vítima. 100% vítima mesmo. Porque eu não fiz nada para merecer isso. Eu estou cumprindo horários e regras. E você mudou as regras no meio do jogo. Você está jogando um jogo de tabuleiro xadrez. Jogando ali o cavalo, mexe em L e tal. E do nada você fala que está jogando truco. Eu olho, puta que pariu. Como é que eu vou mexer truco com bispo, torre e cavalo? Não dá para jogar truco com bispo, torre e cavalo. Sua anta. Entendeu? O que você fez? Você está obedecendo uma regra estúpida. Se a regra é estúpida, você ignora a regra. Ou adapta a regra. Não dá para você obrigar uma regra no meio do jogo. Não dá para trocar o pneu do carro com o carro andando. Com a metáfora dos educadores sobre a situação da Seduc como um todo Nesse ano de 2022 que está insana e insustentável. Isso é horrível. Porque o guardinha da esquina, que nem fala no esquema da ditadura militar, que eu ouvi os caras falando. Você tem lá o ditador, tem lá os militares, a cúpula de poder. Tem o guardinha da esquina. O guardinha da esquina é o cara que exerce a ideologia. É o cara que coloca a regra em funcionamento. Que faz a roda girar. Ele é o cara que prende. Ele é o cara que bate. Ele é o cara que mata. Não é o governante. Ele dá a ordem. Ele dá o norte. Ele dá o direcionamento. O guardinha da esquina é o que obedece. E é o que torna a realidade material. E o guardinha da esquina, no caso, é o meu superior imediato. E o meu superior imediato é um lazarento. Sinto muito, mas é sim. Entendeu? Porque o que está fazendo pode exonerar. Não apenas a mim. Eu dei um jeitinho por sorte. Dei sorte de deixar uma pessoa bacana. Espero que eu não dei pepino com isso também. Mas tem uns colegas meus que estão simplesmente de mãos atadas. E está levando pancada. Pancada nas costas. Gira na faca. Desce na faca. Gira na faca. É isso. Nível de incompetência e desumanidade. Desvinculamento. Assim. Antipatia. Chega a ser, como eu falei, sociopatia. Até certo ponto. Ou, pelo menos, a pura indiferença. Puro cinismo. O puro desvincular. Desumanidade. Literalmente desumanidade. Eu falo isso porque é comum. E todo mundo que tem isso. Vive numa hierarquia. Vive com um patrão. Pode ter experienciado isso. Tem patrões ótimos. Patrões ótimos mesmo. Geniais. Que se entendem o contexto. Tem regras coerentes. Que seguem certos princípios morais. Ou de valores que funcionam. E tem patrões que são o que deixam você doente. Fazem você ir no psicólogo. Fazem você cometer suicídio. Fazem você ser infeliz. Fazem você cometer violência contra os outros. Fazem você propagar a violência. Você ficar com relacionamento interno. No seu casamento. Outras coisas. Em estresse. E você propaga essa energia negativa ao redor. Porque você não consegue ser feliz. E você depende daquele trabalho. E aquele trabalho é um inferno em vida. E você sofre. E sofre. E sofre. E sua vida se torna uma merda. E o trabalho perde a graça. E você se torna um trabalhador negligente e incompetente. Porque não consegue mais levar a sério. E a situação fica completamente inumana. E não dá pra trabalhar assim. É ridículo. Eu entrei numa sala de aula. A aula foi boa porque eu tava muito puto. Enquanto eu tô puto, eu dou uma boa aula. Por incrível que pareça. Quanto mais puto eu tô, melhor é a aula. Porque eu não tenho medo de falar as coisas. Mas enfim. É o nível de estresse que eu tô. Eu tô numa duas, três semanas assim. Com estresse. Um nível absurdo. Absurdo. Fora que eu não consigo comer direito. Tá difícil de até arrumar um horário de almoço. Tô ajeitando meus horários agora de novo. Mas velho do céu. Eu tô muito, mas muito puto. Muito puto. É por isso que eu fiz esse vídeo aqui de FV, barra OCP, sei lá. É sobre um tema que é nada mais, nada menos do que a de indiferença e negligência nas relações de poder. Esse vai ser o tema do vídeo. O que é todo o vídeo. A negligência e a indiferença nas relações de poder. Causa desumanidade e sociopatia. Pura sociopatia. Sim. Você olha pro seu superior, seu superior olha. As alça. As alça. Assim que funciona a relação? Assim que funciona mesmo? Olha o ridículo disso. Olha o quanto você pode fazer. Aliás, e não é só o quanto você pode. Eu tenho exemplos práticos de que dá pra fazer de outro jeito e fazem de outro jeito em outros locais com a mesma regra. A mesma regra cai pra todos. Cada um interpreta e põe ela na realidade de um modo diferente. E o modo como você tá pondo é o pior modo possível. Entendeu? Você podia fazer de N modos e você escolheu o pior modo possível. É muita burrice. É muita inconsequência. É sem noção. Porque destrói com a própria empresa que você administra. Com o local de trabalho que você administra. Porque detona com a minha psicologia. Detona com a dos meus colegas. Deixo todo mundo muito irritado. Todo mundo muito estressado. Todo mundo muito, muito, muito... Não tem mais nenhum tipo de trabalho em equipe. Porque não quer mais olhar na cara um do outro. Entendeu? Aí destrói com tudo. Aí você vai reclamar que a escola é ruim. Não. Lógico que a escola é ruim. Todo mundo tá fazendo uma gerência bosta. E a gerência bosta tá afetando os funcionários. E é isso. Entendeu? Aí você percebe que a escola é complicada. Entendeu? Nunca enfiar a faca nas minhas costas quando você não precisa fazer isso. Porque isso não é legal. Ou na causa de outras pessoas. Não faça isso. Não. Não seja esse tipo de pessoa. Por favor, dobre a lei e a regra. É aquela frase do Psicopes. Primeira temporada. A lei não protege as pessoas. As pessoas protegem a lei. Simples assim. A lei não faz nada. Quem faz a lei é a pessoa protegendo a lei. É a pessoa definindo como a lei é aplicada. A pessoa faz a lei e faz a realidade. A lei não faz nada. A lei é inerte. É puramente anestesiada. Ela é nada. Mas quando o indivíduo protege a lei, que é a regra, que é a conduta, que é o status quo, que é a arbitrariedade. Ele é a lei. E ele é a corrupção. E ele é o problema na situação. Não é a lei necessariamente que é errada. É o indivíduo que, ao usar a lei, usa ela numa autoridade, arbitrariedade, num poder terrível e brutal contra os funcionários. E não tem argumentação. São colegas. Eles não são formados em faculdades. São pessoas, assim, tipo, pelo menos deveriam ser, né, capazes. Mas não confio nessas pessoas com crianças, com adolescentes. Como é que eu vou confiar em elas? Eu não confio em elas comigo, muito menos com crianças e adolescentes. Porque elas não são pessoas boas. São pessoas vingativas, destrutivas e agressivas. E usam da sua autoridade de maneira arbitrária. E seguem certos preceitos que causam consequências brutais nos outros. São subalternos a elas. E eu vi isso na prática e eu odeio isso. E eu vi como essa mesma regra pode ser completamente diferente na casa do lado. Casa do lado. É duas regras opostas na aplicação. É tão surreal e tão revoltante que eu tenho que falar. Porque puramente revoltante. Puramente revoltante. Eu até fiquei com vontade de ser um desses aí. De ganhar algum tipo de poder pra não fazer isso com os outros. Aí eu não vou não. Porque poder corrompe. Mas dá vontade, sabe? De você pegar e falar. Não, eu faço o melhor que você. Deixa eu faço. Vai, vai pra escanteio. Deixa eu admitir essa porcaria que você tá administrando errado. Deixa eu tomar conta dessa porcaria que tá tudo errado. Eu não quero ajudar. Eu não quero chegar perto, na verdade. Também não quero poder também. Mas enfim. É isso, pessoal. Se for um desabafo. Ao mesmo tempo que foi uma filosofia viva. Filosofia social, né? Não marginal, mas filosofia social. De oficina de criação de personagem. Valeu, Elie. Valeu pela presença. Ou pelos gaguejos. Obrigado qualquer coisa. Mãos qualquer coisa. E até a próxima aí. Faleu, Zé, galera. Faleu, Zé.